Música Não consegue chegar ao seu destino? Mapas e guias são complicados? Com o GPS Apontador T430, você terá a melhor opção dos caminhos pelas cidades. Além disso, conta com a tradição da marca Apontador. Um dos maiores sites de cálculo de rotas da América Latina. E não é só. O GPS T430 conta ainda com o recurso da TV digital. O GPS Apontador T430 tem design slim com uma super tela touch de 4,3 polegadas e indicação por voz dos nomes das vias. Repare-se para dobrar à direita. O processador de 500 MHz, o mais rápido do mercado, proporciona maior velocidade de navegação e sincronização com os satélites. É o primeiro GPS do Brasil a oferecer o recurso do histórico de trânsito. O aparelho encontra a melhor rota, baseado em informações de trânsito, dias da semana e horários. Possui FM Transmitter. É também o pioneiro com o sistema de visão real das vias, que reproduz na tela fielmente as placas de sinalização de direção e o desenho em 3D dos prédios. Possui alerta de radares fixos e tem a maior cobertura de cidades navegáveis do Brasil e os novos mapas Navtech. Oferece a melhor base de pontos de interesse do Brasil. O novo software iGo Primo é o mais moderno do mundo e oferece recálculo automático de rotas. Além de todas essas ferramentas e aplicações, o GPS Apontador T430 oferece o serviço de TV digital com procura automática de canais e função de gravação. Reproduz ainda arquivos de música, vídeo e texto. O GPS Apontador T430 é muito fácil de usar. Não requer instalação e nem mensalidades. Uma verdadeira central multimídia. Informação e entretenimento num só aparelho.